Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Eu sou Dora Eva Biscuit, tá? E hoje, a gente vai aprender a fazer essa pecinha aqui, ó. Deixa eu dar pra vocês verem. É uma raposinha. De biscuit, tá bom? Então, a gente vai aprender a fazer ela hoje. Ela é bem rapidinha, tá? Eu tô com a encomenda, então eu tô aproveitando pra fazer logo o vídeo pra soltar pra vocês aí no canal, tá? Pra vocês não se esquecerem, dê logo o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, tem um cliquezinho assim, um botãozinho vermelho com o nome inscreva-se. Se inscreve, tá? No canal e você vai ficar por dentro de tudo que vai tá acontecendo por aqui, tá? Tô bem animada, tem muita aulinha pra gente fazer, tem muita coisa pra gente fazer e, à medida do possível, eu vou soltando os vídeos pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, bem rapidinho. A gente vai precisar... Deixa eu pôr ele aqui. A gente vai precisar de base, vai precisar... Eu vou fazer com molde, tá? Mas vocês também podem fazer sem molde, tá certo? Eu vou usar esse molde aqui, que é da artesã Tabata Alexandre. Ele vem esses três, tá? É animais, alguma coisinha. Dá pra você fazer leão, dá pra você fazer vaquinha, porquinho, zebra, dá pra você... Elefante, dá pra você fazer um monte de animais, tá? Aqui é um corpinho, aqui também é o mesmo corpinho desse, só que menorzinho é bom pra chaveirinho. E aqui são as partezinhas, pequenininha, tá? Mas a gente, hoje, só vai usar esse aqui. Então, pra adiantar, né, eu já fiz, ó. Eu tirei aqui, deixa eu tirar o porta-recado. Eu peguei a massinha, sovei, coloquei aqui dentro, tirei... E saiu assim. Aí, eu coloquei aqui na minha base, coloquei meu porta-recado, porta-foto, coloquei um palitinho de dente e reservei. Pra cabecinha, a gente vai precisar da mesma massa que a gente fez o corpo, 12 graminhas de massa, tá? Aí, esse a gente vai modelar na mão. A gente sova, sova, sova. Faz uma bolinha. Certo? Põe na mesa. E a gente vai dar, não uma achatadinha, a gente vai dar uma arredondada nela, tá? Pra ela ficar assim. Aí, aqui, eu vou dar uma puxadinha, uma barbixinha aqui, e outra do outro lado aqui. Tá bom? Pego minha tesoura, desculpa, gente. Pego minha tesoura, vou cortar os dois lados, tá? E vou tirar a marquinha da tesoura aqui, ó. Dar uma modeladinha. Um carinho, né? Porque, tudo tem que ser feito com muito carinho. Minha cabecinha tá pronta. Vou pegar um palitinho de dente. E vou furar aqui, né? Pra gente depois encaixar lá, tá? Ó. Eu vou, por enquanto, eu vou colocar aqui. E vou tirar, tá? Reserva. Aí, agora, a gente vai pegar duas bolinhas do mesmo tamanho, pra gente fazer as orelhinhas dela, tá? Então, eu pego duas bolinhas. Faço uma bolinha. Outra bolinha. Faço outra bolinha. Tá? Eu vou fazer uma leve coxinha, mas ela tem que ficar gordinha, tá? Não pode. Aí, dá uma achatadinha. Um pouquinho só, tá, gente? Ela não pode ficar com a ponta fina, tá? Ela tem que ficar com a pontinha grossinha. Quase uma coxinha. Ela vai ficar assim, ó. Tá? Aí, eu vou pegar um pouquinho de massa branca. Um pouquinho mesmo, gente, ó. Só. Faço também quase uma coxinha, dou uma achatadinha. Com a minha pecinha aqui, ó, de faca, eu vou dar um cortinho aqui do lado. Um cortinho do outro. Vai ficar assim. E eu dou uma amassadinha. E ela vai ficar assim, tá? Pego minha orelhinha. O lado gordinho, eu achato na mesa. E o outro lado, eu vou colocar... Minha... Esse meu detalhezinho branco, tá? Vocês passem cola. Eu não tô passando cola, porque... Minha massa aqui tá um pouco fresca. Tá molinha, tá? Ó. Do mesmo jeito, eu faço na outra. Tá? Dá uma achatadinha. E... Corto aqui. Corto aqui. Se for necessário, vocês terem essa pontinha aqui de... De trás, tá? Se vocês acharem que vai ficar muito grande pra colocar. E vendo a minha outra orelhinha aí... Coloco aqui. Olha só. Olha só. Tá? Se eu quiser, eu posso vir aqui com a minha faquinha aí... Dar um... Dar um... Um acentuado... No meu cortezinho, tá? Vai ficar assim. Pego minha cabecinha... Tá? Isso é cola... De biscuit já, tá gente? Eu só coloquei aqui na... Nesse... Frasquinho... Que fica mais fácil pra gente tirar. Põe um pouquinho de cola... E vou colocar aqui... Na minha cabecinha. Tá? Vai ficar assim. Em reserva. Aí eu vou pegar o meu corpinho... Que eu já tinha feito. Vou pegar um pouquinho de massa branca. E vou fazer do mesmo jeito que eu fiz lá na... Na minha orelhinha. Faço uma coxinha um pouquinho maior. Ó. Amasso. Tá? E... Marco aqui. E dou uma apertadinha pra... É... Dar um jeitinho aqui, tá? Fazer o... Uma partezinha da... Tudo é carinho, sabe gente? Vocês vão fazendo... Vão olhando... Vai ficar bonito, né? Eu venho aqui... Eu vou tirar o meu palito. Vou colocar aqui. Eu não tô colocando cola... Porque a minha massa tá fresca, tá? Mas se vocês tiverem necessidade... De vocês coloquem colinha, tá? Vou pegar um pouquinho... De bola... De... De massa da cor que eu fiz. A peça. Pra fazer tipo um pescocinho. Tá? Faço uma bolinha... Amasso... E coloco aqui. Vai ficar assim. Tá? Agora eu vou pegar minha cabecinha. Vou pegar um pouquinho de massa... Pele. Tá? E vou fazer uma bolinha. Faço um... Um rolinho... Gordinho. Dou uma amassadinha. Ó. Dou uma amassadinha. Oita, tem saído da mão da câmera. Mas gente... Eu ainda tô me acostumando, tá? Vocês passem cola, tá? Eu não vou passar porque a minha tá bem fresquinha aqui, ó. E... Como minha cabeça tá mole... Tem que fazer com cuidado, tá? A gente coloca aqui... E com o marcador de boca... Esse também eu comprei lá na tábua, tá? Ele vem esse conjuntinho aqui, ó. Tá? Maior... E vai diminuindo assim. Esse eu comprei lá na tábua, tá também. Então eu vou pegar esse aqui, ó. O menor. E vou fazer a boquinha aqui dela, ó. Tá? Se vocês quiserem fazer com preto, vocês fazem. Pega uma bolinha vermelhinha. Pequenininha. Coloco aqui no narizinho dela, tá? Quer fazer com preto, pode fazer. Eu tô fazendo com vermelho, tá? Isso é só uma sugestão. Fica a critério de vocês. Olha. Coloco de volta aqui o meu palitinho... De dente... Coloco cola em linha. E vou encaixar a minha cabecinha. Deixa eu ter essa aqui pra não atrapalhar. Pronto. Tá vendo? Aí, a mesma massa que eu fiz o corpinho, vou pegar um pedacinho e a gente vai fazer o rabinho. Tá? Faço um rolinho assim. Faço uma coxinha meio alongadinha. Ó. Tá? Pego um pouquinho de massa branca também. Um pouquinho. E eu vou fazer a pontinha do rabo da minha repousa. Tá? Eu vou... Fazer um... Uma bolinha assim. Vou ver se dá aqui nela. Dá. Então, eu vou pegar. Vou amassar. E com a gravatinha, eu vou fazer umas marcações. É só um detalhe, tá, gente? Eu tô fazendo assim, porque eu achei mais bonitinho. Vocês fazem como vocês quiserem. É só uma sugestão. E vai ficar assim. Aí, eu passo colinha. Venho aqui. E coloco o meu rabinho. Ó. Depois, o pó tá recado. Quando a peça estiver seca, tá? Os dois pontinhos pretos. E duas... É... Os dois pontinhos pretos. E as duas branquinhas. Eu botei uns pontinhos branquinhos aqui. Tá? Mas, só quando tiver com a cabecinha seca. E tá prontinha a nossa peça. Tá vendo, gente? Como foi rapidão. Tá certo? Então, se você gostou do vídeo. Dá um curtir. Dá um joinha. Deixe seus comentários aqui. Embaixo. Que é o que vocês gostariam de aprender. Tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.